Olá, meu nome é Daniele Rolim. E eu sou Ana Clara. Nós estamos aqui para compartilhar com você um pouquinho do meu salto quântico. Você sabe o que é sentir medo o tempo todo? Eu sabia. E eu não queria que minha filha crescesse me vendo assim. Eu queria estar mais presente e aproveitar cada momento do desenvolvimento dela. Eu queria voltar a dirigir, eu queria viver. E entrei para a primeira turma do salto quântico do professor Wallace Lima. Isso aconteceu há cinco anos atrás. A Ana estava com quatro anos. De lá para cá, muita coisa mudou, não é, filha? Sim. Eu encontrei já no curso o meu propósito de vida. Hoje sou pesquisadora, psicopedagoga e terapeuta. Centenas de pessoas foram tocadas pelo meu trabalho. Crianças, pais, professores. Eu levo a visão quântica e sistêmica de mundo para vários lugares. Através de palestras e workshops, por exemplo. Eu trouxe até o professor Wallace para um evento em Poços de Caldas, cidade onde eu moro. É tão bom chegar em uma escola e ver a surpresa e alegria das crianças ao perceberem que pensamentos e sentimentos afetam a realidade? Eu estou sendo a diferença que eu quero ver no mundo, como dizia Gandhi. E tudo isso só foi possível porque eu disse um sim para o curso salto quântico. Lá, eu conheci minha mamis quântica, a Laís Aide. A Lala, né, Ana? É. Ela é uma pessoa incrível, que me acompanhou enquanto eu vivi o desafio de mudar essa chavinha. Entrar para o mundo das infinitas possibilidades. Ela era aluna, como eu. Agora ela faz parte da equipe e vai poder ajudar você também. No curso, o professor Wallace me ajudou a perceber que as infinitas possibilidades estavam dentro de mim e eu podia ser o que eu quisesse. Eu resolvi me transformar e espalhar essa transformação por aí. E é este o meu trabalho hoje. Eu e minha mãe vivemos várias aventuras quânticas juntas. Um beijo, Wallace Lima.